É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um fogo sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, é o nó da madeira Da engacandeia, é o matita pereira É madeira de vento, o da ribanceira É mistério profundo, é o queiro não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a vida, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um legado, uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um pouco sozinho É um estrepe, é um prego É uma ponta, é um ponto, é um pingo Pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é a fim da picada E a garrafa de cana, o estilhacho na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo É uma rama, é um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é Gisele É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sabo amarro É um belo horizonte, é uma febre do sangue São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É um passo, é um passo, é um passo, é um passo, é um passo É um passo, 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 é um passo É um passo, é um passo, é um passo, é um passo, é um passo É um passo, é um passo, é um passo, é um passo, é um passo É um passo, é um passo, é um passo, é um passo É um passo, é um passo, é um passo É um passo, é um passo, é um passo It's for sure, not for maybe That I'm all dressed up tonight Stepping out with my honey Can't be bad to feel so good Never felt quite so sunny And I keep on knocking But there's a fool sailing Cause I'm dreaming myself With my top hat and my white tie and my tail Stepping out with my baby Can't go wrong cause I'm in right Ask me where will the day be The big day may be tonight Stepping out with my baby Can't go wrong cause I'm in right It's for sure, not for maybe That I'm all dressed up tonight Stepping out with my honey Can't be bad to feel so good Never felt quite so sunny And I keep on knocking But there's a fool sailing Cause I'm dreaming myself With my top hat and my white tie and my tail Stepping out with my baby Can't go wrong cause I'm in right Ask me where will the day be The big day may be tonight To be happy, be wise to see you in about me Can't be good Nothing Be Holy I ain't That I'm alright E aí